A primeira piscina vai ser essa daqui Ih, mas peraí, essa piscina nem dá pra tomar banho, olha o tamanho da piscina, não dá pra nem entrar nela É, mas é a menor de todas, por isso Essa é a piscina de 50 e agora a gente vai pra piscina de 100 Essa aqui é bem pequenininha, do tamanho da minha mão, mas é uma piscina E essa aqui é a piscina de 100 Essa piscina já é maior que a outra piscina Mas a gente ainda não consegue mergulhar e entrar nessa piscina porque ela ainda é pequena Só que olha aqui o que vem com essa piscina Vem um super jet ski de controle remoto, olha que legal E esse vídeo vai ser assim, a cada piscina vai ficando maior a piscina e mais legal Eu não consigo entrar nessa piscina, mas olha só quem tá aqui e quem consegue Esse aqui é o Jubileu e ele vai andar no jet ski Vai Jubileu! Tá começando a ficar melhor, hein? Essa piscina aqui é a de 300 e olha o tamanho Já dá pra entrar dentro, né? Já dá pra entrar, pode entrar, vai, entra na piscina Só que não dá pra matar, não dá pra fazer quase nada O que que dá pra fazer dentro dessa piscina? Só xixi Não, não pode fazer xixi na piscina, isso é proibido, não pode Nós vamos descobrir agora qual que é a piscina de 500 E ainda nesse vídeo nós vamos na piscina de 50 mil Eu tô muito ansioso pra descobrir qual que vai ser a piscina de 50 mil Agora eu estou aqui com a piscina de 500 E essa sim eu já consigo entrar Uhul! Sabe o que eu vou fazer aqui dentro dessa piscina? Uau, o quê? Eu vou encher toda ela com isso aqui Eu tenho muitos desses e vou fazer uma super piscina de espuma Eu tenho até uma máquina de fazer espuma Pra fazer uma super piscina de espuma eu tenho que colocar muito disso aqui Tem que colocar bastante, bastante, bastante E eu vou usar essa super máquina que ela faz espuma Você vai ver, olha o que acontece quando eu ligo a máquina Uau, o Dota tá fazendo espuma, que legal Ué, cadê o Dudu? Ele tava aqui fazendo espuma e sumiu? Não escomeu nada Eu tô aqui, olha quanta espuma que eu fiz Que dá pra se esconder no meio dessa espuma Legal! Essa piscina já é legal demais Mas vamos pra próxima Agora a gente vai pra piscina de mil Atenção, nunca coloque nada ligado na piscina Isso aqui que eu usei é especial pra fazer bolhas Chegamos na piscina de mil E essa já é muito, muito, muito maior Olha o tamanho dessa piscina E sabe o que a gente vai fazer aqui? O quê? A gente vai encher toda ela de bolinhas Vai, Dudu! Uau! E ela é funda! Essa piscina é tão legal que ela é de vidro Dá pra ver o Dudu lá dentro Vamos então começar a encher Uau! Uau! Quanta bolinha! Uau! Que lindo que isso ficou Até agora, essa é a minha piscina preferida O que você vai fazer? O que você vai fazer? Uau! Olha! O que que é isso? O que que é isso? Isso aí não dá nem pra colocar o braço Essa boia nem dá pra colocar na piscina Essa é a super piscina de 10 mil E logo, logo a gente vai na piscina de 50 mil Eu tô muito ansioso pra ver como que vai ser a piscina de 50 mil E agora vamos ver quanto tempo o Dudu consegue ficar em cima do touro sem cair Segura, Dudu! Ih, já caiu! Ih, 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 ih Que engraçado esse mini jet ski Vamos ver quanto tempo a Carol consegue ficar em cima do jet ski Ih, nem consegue nem subir Ih, não consegue nem subir Ih, é difícil! Vai, vai, vai! Você tem que conseguir subir Ih, que que é isso? Já virou! Eu já tentei fazer um barco de Minecraft E a Carol já tentou fazer um barco de balão E nenhum funcionou E agora eu comprei um barco de verdade Olha que legal esse super barco E ele tá aqui todo amassado Eu só preciso encher e montar ele pra poder usar esse super barco Antes de eu navegar com o super barco na piscina Eu quero mostrar algo muito, muito, muito importante Que é o inscreva-se Se você ainda não tá inscrito Clica aqui nesse botão de inscreva-se Clica nesse sininho E clica aqui em todas Você tem que fazer isso Pra você poder assistir os próximos vídeos Será que o Dudu vai conseguir atravessar a piscina sem afundar? Vai, Dudu! É difícil, hein? Ainda mais que o Dudu tá todo errado Parece que nunca andou de barco Vai, Dudu! Tá quase! Você consegue! Vai, Dudu! Tá quase! Tá quase! Tá quase! Uhul! Chegou! Esse barco funciona de verdade e verdadeira Que legal! Essa é a piscina de 50 mil Esse toboágua da cobra é muito, muito, muito radical E eu tô com medo de ir nele Uhul! Uhul! Eu quero saber, Dudu, se você vai ter coragem de ir nesse daqui Esse é mais alto que o da cobra Mas esse sim eu vou Esse vai lá de cima até na piscina lá embaixo Esse aí nem é radical É o mini toboágua Agora eu perdi o medo e eu vou nesse daqui Ih, você não vai ficar com medo quando chegar lá em cima? Não vou não Tenho certeza que você vai descer? Tenho! E você vai descer junto! Tá pronta, Carol? Pronto! Uhul! Uhul! Eu ganhei da Carol Eu fui mais rápido no toboágua e ganhei Mas nem era uma corrida? Era corrida sim Eu sempre aposto corrida Mas eu não sabia Tem o toboágua azul Tem o toboágua rosa E tem o toboágua verde Qual eu vou? Qual eu vou? Qual eu vou? Eu vou escolher o rosa Pra ir agora O que que você tá fazendo aí dentro da boca do tubarão, Carol? Oh, Dudu! O tubarão me pegou! Que pegou que nada Sai daí desse desse boba Sai daí! Que que é isso? Que que é isso? A Carol tá em cima de um golfinho Ou é um tubarão? Isso é golfinho ou é um tubarão? O que que é isso? Ou é uma baleia? O que que será que é? Comenta aí se é golfinho, tubarão ou baleia Será que eu consigo acertar isso aqui no chifre da Carol? Vamos lá, vamos lá E... Quase! Mais uma tentativa, mais uma tentativa E... Quase! Agora vai, agora vai, agora vai E... Ai! Agora a gente vai fazer um super desafio com latinhas de suco Coloquei a primeira Coloquei a segunda Eu vou colocar a terceira Perde o desafio quem derrubar essa torre de latinhas Eu não vou derrubar, é fácil E agora eu vou fazer uma trapaça Olha aqui, eu vou amassar a latinha E vou colocar a latinha amassada aqui em cima Ah, não! Agora eu quero ver como é que a Carol vai fazer pra colocar a próxima Não vale, como que eu vou fazer agora? Não vai dar certo! E a Carol derrubou e eu ganhei!